O que é teatro em Cabo Verde? Fazer teatro em Cabo Verde é como se fosse um desporto radical. O teatro passou de uma arte praticamente inexistente para um bem de primeira necessidade. É sem dúvida um homem do teatro. Este Cabo Verde é de coração e alma, há quase 25 anos, trocou Portugal pelo Mindelo e aqui fez história em artes cênicas. Nós temos hoje um teatro de grande qualidade que representa Cabo Verde em muitos eventos internacionais. Estamos no mês do teatro, estamos em Mindelo, estamos com João Branco. Nós inventamos, digamos assim, este mês do teatro em 1999, através da Associação Mindelag. E é um mês essencialmente que serve para comemorar o Dia Mundial do Teatro, que é no dia 27 de Março. E durante todo o mês nós fazemos espetáculos. É muito interessante verificar que num país onde há 20 anos atrás ninguém comemorava o Dia Mundial do Teatro, hoje em dia, no mês de Março, se faz teatro e se fala muito de teatro em Cabo Verde. E também sublinhar, que é uma coincidência muito interessante, do Dia Mundial do Teatro ser também o dia da Mulher Cabo Verdeana. Mori, me manda a mão. Helena! Eu fiz perfeita, me manda a mão. Para mim, os agentes teatrais de Cabo Verdeanos são como uns heróis. Porque é preciso muito amor e muita paixão pelo teatro para se conseguir levar até fim e apresentar um espetáculo com resultados. Comparando até com outras realidades de outros países do mundo. Vou despedir para caminhar. O CACENA é um projeto que engloba três países, Cabo Verde, Brasil e Portugal. Em cada um destes países há um teatro. Aqui é o Centro Cultural Português no Mindelo, nomeadamente os alunos do 15º curso de teatro que participam. No fundo, é um projeto de criação teatral, lusófono, cuja ligação é a língua portuguesa. Pensem um bocadinho na vossa personagem e agora deixem o vosso corpo transformar-se. Como se fosse um pedaço de barro. Gosto muito de teatro. Há uma tinta tentou de um vez, mas nunca pude morrer de escola. Agora foi uma oportunidade que me tive. Nunca estava a deixar-lhes por isso, porque ele é algo que é muito legal que um quer fazer também. Este curso é um curso que tem um cronograma muito preenchido, com várias oficinas. Eles já tiveram uma oficina de expressão corporal, já tiveram uma oficina de máscara neutra. Todos os meses eles vão para a rua fazer uma performance. Já fizeram duas. Portanto, aquilo que nós estamos a dar aos alunos são ferramentas para que eles depois possam seguir o seu caminho pelo teatro. Eu comecei primeiro por olhar o teatro, olhar muito, olhar o seu teatro. Há-me na teatro mais ou menos de um ano e quatro meses. E resolvi entrar para a cena ano passado, como participar. Quem faz teatro é realmente por amor, por paixão, às artes cénicas. Como vocês viram, ensaiamos numa biblioteca, ensaiamos num espaço muito reduzido. Por isso, também estamos agora com um novo projeto de tentar abrir no Mindelo uma escola de artes integradas, que seja essencialmente um espaço de liberdade, de criação. Neste quase 25 anos em Cabo Verde, consegues descrever três momentos que te enchem de orgulho? Um é básico. Foi o primeiro momento em que eu pisei em Cabo Verde. O segundo momento foi um momento misto em que fundamos o Grupo de Teatro Centro Cultural Português, que é a minha companhia, que tem 50 momentos importantes de 50 produções teatrais, que nós celebramos o ano passado. E, obviamente, quando fundamos e inventamos o Festival Mindelacta, através da Associação Mindelacta. Temos hoje um festival de teatro que é o mais importante evento de artes cénicas de toda a África. Um terceiro momento, se calhar, eu poderia dizer que foi a primeira vez que eu viajei com o meu passaporte de Cabo Verde, em 1999. Eu fui para a fronteira dos nacionais. As pessoas avisavam-me, não, 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 você está na fila errada. Mas eu mostrava orgulhosamente o meu passaporte de Cabo Verde e dizia, peço muitas desculpas, mas eu estou na fila certa. E foi com muito orgulho que eu entrei, reentrei, como Cabo Verdeano, no meu país, que é este. Legenda Adriana Zanotto